Nossa, pensei que a morte tivesse sido no vizinho, não aqui. Foi uma piada de péssimo gosto, Amanda. Tá, mãe, tá. Eu tô cansada, tô com sono, com fome. Fala logo. Nós vamos jantar fora essa noite, até dispensei os empregados. Que ideia maluca é essa, mãe? Aham! Essa é a conversa séria. Amanda, preciso ter uma conversa muito séria com você e sua irmã. Se for sobre o assunto do namoro dos dois, eu não quero mais. Não quero mais a Lígia com esse menino. Olha, Amanda, isso não é justo, tá? Não é certo, a vida é minha. É da sua vida mesmo que eu tô cuidando, tá? Calem a boca vocês duas e me ouçam. Senta aqui, Lígia. Senta, Amanda. Isso é sério. Eu estive hoje à tarde na casa da Isabel porque ela precisava me mostrar um vídeo. Não me interrompe, por favor. É, um vídeo. Um vídeo que o Zé Paulo deixou pra ela, pra que ela visse. E nós também. Ai, meu Deus. E o que é que tinha nesse vídeo, mãe? É o Zé Paulo. O Zé Paulo deixou esse vídeo. Temendo a própria morte. Eu não sei se por causa do infarto ou porque ele foi ameaçado. Não sei. Mas ali tem um assunto que nos interessa, interessa a nós três. Hoje à tarde eu vi o Zé Paulo dizendo que um dia seu pai teve uma aventura com uma outra mulher. Calma. Muito bem? Dessa aventura nasceu uma menina. Uma filha. Uma filha, ou seja, uma irmã de vocês. Uma irmã minha e da Amanda que a gente não conhece. É mentira. O meu pai não faria isso. Seu pai. Você só conhecia um lado do seu pai, minha filha. Um lado tão alegre e divertido. Mas ele tinha um outro. Tão fechado, tão duro. Foi com esse lado que eu convivi a minha vida inteira. Mas uma brincadeira do Zé Paulo. Aquela canalha. Canalha do Zé Paulo. Eu vi, Amanda. Eu vi. Você não entende nada. Você não sabe nada. Ele devia dinheiro. Ele deve dinheiro pra gente. Ele não presta o contrato. Amanda, cala a boca. O dinheiro, mãe. Minha filha, você está falando do Zé Paulo? Este homem está morto. Mas parece que isso não foi bastante. Gente, que conversa maluca é essa, Amanda? Amanda, você não tem sentimentos? A gente tem que ver essa pessoa, essa nossa irmã, se ela está bem, se ela precisa de ajuda, Amanda. Ela é nossa irmã. E nós vamos ter que encontrá-la, minha filha. Eu não acredito no que você ouviu. É bom você acreditar, minha filha, e ir se acostumando com esta irmã. Porque ela tem direitos. É o que diz a lei. Se é lei ou não é lei, depois a gente conversa. Eu não vou ficar aqui ouvindo essa conversa sem sentido. Estou cansada. O Chico já chegou? Ele telefonou, disse que tinha alguma investigação. Vai chegar tarde. Eu espero ele lá em cima. Você já decidiu o que fazer? Decidi o quê? Se você vai seguir as instruções do seu pai. Claro que não. Meu pai não estava no seu juízo normal. Essa história de eu, de o Tinoco, ter uma terceira filha, de eu ter que casar com essa mulher. Uma mulher que eu não conheço, que nunca ninguém viu. Isso é uma loucura. Mas, Arturzinho... Mãe, por favor. Eu estou cheio dessa história toda. Eu quero voltar para São Paulo e continuar meu trabalho. Que espécie de trabalho? Comercial para a campanha publicitária. Com a Licinha. Mais precisamente, com os pés da Licinha. Pois fique você sabendo que tudo vai ficar parado por enquanto. E como vai ficar parado, minha mãe? E os negócios todos? Arturzinho. Eu quero deixar bem claro para você que eu sou a principal herdeira do seu pai. Eu sou a provável testamenteira. Eu tenho a fábrica nas mãos. E eu tenho a maioria das ações. Portanto, meu filho, olha para mim, por favor. Arturzinho, olha para mim. Eu já telefonei para os nossos administradores. Eu tenho muita confiança no Virgílio, no Ernesto, assim como seu pai tinha. E eu quero que você saiba que você vai ficar aqui comigo. Para juntos, nós vamos resolver o que vamos fazer. Você entendeu, meu filho? Eu não quero brigar com você, mãe. Mas... Espera aí. Eu também sou a executora do testamento. Está claro isso? Você já telefonou para o advogado? Já. Eu não sou tão incompetente assim. E quando vai ser a leitura do testamento? Segundo o doutor Armando, ele não sabe de testamento nenhum. Como não? Ele não tem uma cópia? Pelo jeito, meu pai não fez testamento. Ou se fez, está sumindo.